Fala, galera do canal, beleza? Pedro aqui vem dizer mais um vídeo e hoje eu tô aqui pra fazer um tour pelo meu quarto, né? Como vocês viram aí pela descrição do vídeo, tô aqui pra fazer o tour pelo meu quarto. Fecha a porta pra não dar spoiler, né? Aqui a porta. Aqui tem o meu quarto. Aqui, ó. Minha cama, né? Minha cama. Aí tem uma lá atrás, ó, não sei se dá pra ver, não dá pelo jeito. Lá atrás, ó, que tem que puxa aqui uma tricama. Eu fecho um pouquinho mais pra uma pessoa dormir. Aqui é o porta... porta... porta-porta. Pra segurar a porta. Aqui. É uma amada do meu irmão que eu não vou mostrar, né? Ah, ali é a cama da minha avó. Aqui é uma armada do meu irmão que eu não vou mostrar. Aqui é uma armada da minha avó que eu também não vou mostrar. E aqui é meu armário que eu posso mostrar. Ó, aqui. Ah, e tudo pelo meu armário também. Aqui, ó, tem naninha, porque era da minha... Minha avó fazia pra mim. Um livro da BB. Uns negócios de blay-blay. Aqui uns carros. Minha caixinha de celular. Torre de copos. Aqui, bem no fundo do meu armário, Eu pedi para os meus pais colocarem um quadro da minha família. Meu, né? Dos meus irmãos. Aqui. Me abdôs meus irmãos. Aqui tem um boné super chave. Aqui tem umas coisas. Aqui. Tem uma gaveta. Aqui tem uma gaveta. Outra gaveta. E aqui também tem outra. Aqui em cima. Sua tranqueira. Lá em cima também. Lá na caixa. Lá de cima. Não sei se dá pra ver. É mochila e tranqueira. Só dois minutos. Não, vamos fazer um pouco mais, né? Aqui. Minhas coleções de carrinho. Ver aqui a câmera. Ó. Uma fileira cheia. Outra fileira cheia. Outra fileira cheia. Outra fileira cheia. Outra fileira cheia. Aqui tem uma tomada. Aqui tem uns desenhos, né? Aqui tem um desenho de um cara numa bicicleta, que sou eu. E aqui é meu irmão andando de skate. Aqui tem o ar-condicionado, né? Que a gente não vive sem. Aqui o ventilador. Aqui a janela e as prisionas. Aqui uma tábua que minha mãe vai inverter. Aqui tem o corredor. Aqui. Tranqueira. Não. Tô tirando aqui. Minha roupa. Fica pra cama. Pronto. Debaixo da banana. Aqui. Privada é a minha toalha, que tá pronto no ar. Não sei o que. Não tá no ar. Ô, inferno. Aqui tem uns papéis, né? Que eu deixei. Tem o meu chuveiro aqui. Ali tem uma tomada, interruptor, né? Aqui. Eu queria... A minha mãe... Eu vou reformar meu quarto quando meu pai arrumar o emprego, né? Se Deus quiser logo. Na verdade não, não vai ser. A gente vai pintar as paredes quando tiver dinheiro. Aqui vai colocar uns cubos pra colocar meus livros. As coisas... Aqui, ó. Desculpa, irmão. Mas... Só pra mostrar. Aqui, ó. Tem o livro do Eu Fico Louco. E um monte de livro. Ali, eu queria bem que queria interruptor. Pra apagar a luz. Porque quando eu tô ali, meu irmão tá dormindo, né? Aí eu tenho que levantar. Colocar o livro no quarto da minha mãe. Porque eu tô sentante agora. E apagar a luz. É muito chato fazer isso. Aqui, gente. Não repara. Não é tranqueira. É muita tranqueira. Me desculpa se o vídeo estiver um pouco baixo. Sim. Porque... Está de noite já. De madrugada. Estou descendo aqui as escalas. E... Foi esse o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Favorito. Se inscreve no canal. Comenta. Deixe seu comentário aí. Se eu posso fazer o tour pela... Sei lá. Pelo... Meu armário. De certinho. Tour pela minha cama. Tour pela... Ai, minha cabeça. Tira a minha cabeça. Tour por qualquer lugar que vocês quiserem. Do meu quarto, né? E ó. Tour pelo meu armário também, né? E ó. Um beijão pra vocês e... Bele!